Tan-tan-tan-tan-tan, fala pessoas, e aí, tudo certo? Vamos de mais uma aula aqui no Kardume, mas assim, antes da aula começar eu preciso da tua ajuda. Se tu não faz parte do Kardume, faz o seguinte, se inscreve aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com todo mundo, porque assim, toda vez que esse canal cresce, toda vez que esse Kardume cresce, eu consigo gravar mais aulas, então eu vou conseguir ajudar mais pessoas como você, Tranquilo? E assim, o tempo que tu me ajuda é muito pequeno, porque é o tempo da vinheta. Então, roda a vinheta, menino. Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar sobre fisiologia. Mas assim, não é qualquer coisa da fisiologia, não, tá? Agora a gente vai falar sobre o sistema cardiovascular ou o sistema circulatório, beleza? Mas assim, eu também não vou falar hoje de qualquer coisa do sistema cardiovascular, não. Eu vou falar hoje sobre os tipos de circulação, porque o que é que acontece? Quando a gente trabalha com esse sistema, a gente tem que lembrar que a circulação do corpo é dividida em dois momentos, é dividida em dois tipos. E eu vou falar agora sobre um tipo, que é exatamente a grande circulação ou circulação sistêmica. Mas assim, antes da gente trabalhar com a grande circulação, eu preciso que tu preste toda a atenção do mundo em mim agora para a gente lembrar coisas do coração. Porque o que é que acontece? Lembre que quando a gente trabalha com o nosso coração, o nosso coração é dividido em quatro cavidades. Duas inferiores, que são dois ventrículos, e duas superiores, que são dois átrios. Ou seja, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Beleza? Mas o que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Olha, sempre que a gente falar sobre saída de sangue do coração, o sangue só sai do coração pela parte de baixo. O sangue só sai do coração pela parte de baixo. Ou seja, para o sangue sair do coração, ele vai ter que estar nos ventrículos. Então vocês não podem esquecer, ó, que ventrículo é saída. Ventrículo é saída, tá? E assim, quando o sangue, ele precisa chegar no coração, ele só chega por cima. Ele só chega por cima. Ou seja, o sangue só chega pelos átrios. Tanto o átrio direito, quanto o átrio esquerdo. Mas assim, chegou sangue no coração, só chega pelos átrios. Então detalhe, átrio, chegada. Átrio, chegada. Ó, repete comigo. Ventrículo, saída, átrio, chegada. Ventrículo, saída, átrio, chegada. Repete. Ventrículo, saída. Átrio, chegada. Beleza? Então, ei, o sangue precisa sair do coração. Ele vai sair pelos ventrículos. ventrículos. O sangue está chegando no coração. Se ele está chegando no coração, ele só vai chegar pelos átrios. Tranquilo? E assim, deixa eu te contar um segredo. O vaso que tira o sangue do coração são as artérias. E os vasos que trazem o sangue para o coração são as veias. Tá? Então, ó, as veias chegam nos átrios. As artérias saem dos ventrículos. Tranquilo? Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, e essa coisa de lado direito e lado esquerdo? Ó, tem um segredo. O lado direito do coração é o lado venoso. O lado direito, para tu não errar em lugar nenhum, o lado direito do coração é um lado venoso. Aí você pode dizer assim, Andrei, como assim lado venoso? É porque o lado direito só anda sangue venoso, que é um sangue rico em CO2, rico em dióxido e carbono, rico em gás carbono. Você chama do jeito que você quiser. Agora, o lado direito do coração é o lado venoso. No lado direito do coração só caminha sangue venoso. E o lado esquerdo do coração é o lado arterial. O lado esquerdo do coração é o lado arterial. que só caminha sangue arterial. Só caminha sangue rico em oxigênio. Então vocês não podem esquecer, ó, lado direito, lado venoso, lado esquerdo, lado arterial. Repete comigo. Lado direito, lado venoso, lado esquerdo, lado arterial. Lado direito, lado venoso, lado esquerdo, lado arterial. Tem até um passinho, ó. Lado direito, lado venoso, lado esquerdo, lado arterial. Tem até um passinho. Beleza? Não pode esquecer disso. Aí assim, depois que tu lembra tudo isso, olha pra cá, lembre que quando eu falo da grande circulação ou circulação sistêmica, essa grande circulação é a circulação, presta atenção, a grande circulação é a circulação que leva o sangue pra todas as partes do corpo e traz o sangue de todas as partes do corpo pro coração. Então quem distribui o sangue pro corpo, quem é responsável em distribuir esse sangue pra todas as partes do corpo, e depois pegar o sangue de todas as partes do corpo e trazer pro danado do coração, é a grande circulação ou circulação sistêmica. Agora, se liga nesse esquema pra tu não errar isso em prova nenhuma, olha pra cá, o sangue ele vai ter que sair do coração pro corpo, ei, se ele sai do coração, ele só pode sair pelo ventrículo, e não vai ser qualquer ventrículo não, tá? Ventrículo esquerdo. Vocês vão dizer que o sangue que vai pro corpo vai sair do ventrículo esquerdo, ora, se vai sair do ventrículo esquerdo, lado esquerdo, lado arterial, então, ó, do ventrículo esquerdo, a gente vai ter a saída do sangue, ó, arterial, a gente vai ter a saída do sangue arterial, lembrem que o sangue arterial, ó, ele é rico em oxigênio. Ele é rico em O2. Aí você vai dizer assim, tá? E quem é que vai tirar esse sangue do ventrículo esquerdo, ei? O vaso que tira o sangue do coração é o vaso chamado de artéria, e assim, as artérias que vão participar aqui, ó, ou a artéria que vai participar aqui, é a artéria aorta. Ei, a artéria aorta tira o sangue arterial do ventrículo esquerdo e leva pro corpo. Quando chega no corpo, presta atenção, quando chega no corpo, eu vou ter um tipo de hematose, é o que nós chamamos de hematose, ó, é a hematose sistêmica, ou hematose celular, ou hematose corporal. Ou seja, ei, o oxigênio do sangue arterial passa pra dentro das células. Em troca, esse sangue vai receber o CO2 das células. Lembrem que o oxigênio tem que chegar nas células, porque o oxigênio é fonte de energia, vai participar da respiração aeróbia. Então, quando esse oxigênio entra dentro da célula pra participar da respiração aeróbia, a célula joga pra fora o CO2, que já é um dos produtos da respiração aeróbia que tá acontecendo dentro da célula. Aí, o que que acontece? O sangue deixa o O2 e pega o CO2. Quando o sangue pega o CO2, deixa de ser arterial, vira sangue venoso. Então, depois dessa troca que acontece no corpo, o sangue que era, ó, arterial, ele agora vai virar sangue venoso. Ele vai virar sangue venoso. E não esqueça que esse sangue venoso, ó, ele é um sangue agora rico em CO2. Rico em dióxido, rico em gás carbônico. Aí, o que que vai acontecer? Ei, esse sangue venoso, ele vai pro coração. Ora, se o sangue é levado pro coração, o vaso que vai participar disso é uma veia. Agora, não é qualquer tipo de veia. Esse sangue venoso que vem do corpo pra o coração, ele vai chegar no coração, ó, pelas famosas veias, cavas. Aí, o que que acontece? As veias cavas pegam o sangue venoso do corpo, ei, e trazem pro coração. Aí, qual é o detalhe? Se chega no coração, ó, se chega no coração, só vai chegar em um átrio. Se chega sangue venoso, não pode ser por qualquer átrio. Lembrem, lado direito, lado venoso. Então, ó, vai chegar pelo átrio direito. Então, o que que vocês dizem por aí? Que as veias cavas trazem o sangue venoso do corpo pra dentro da, pra dentro do átrio direito. A gente não pode esquecer disso, tá? Aí, o que que vai acontecer? Isso aqui é exatamente um momento da circulação. Um momento que a gente chama de momento sistêmico ou circulação sistêmica. Ou grande circulação. A gente não pode esquecer disso. Ó, tira a print aí desse esquema, porque tu não erra isso mais em lugar nenhum. Tira a print. Tranquilo? E com isso, a gente fecha mais uma aula aqui no cardume, tá? E eu já vou logo adiantando. Se tu gostou e tu não faz parte desse cardume, se inscreve aí no canal. Compartilha com os amigos, porque toda vez que esse cardume cresce, ele fica mais forte. Eu vou conseguir entregar mais aulas pra vocês. Tranquilo? Ei, menino. Menina, eu quero ver vocês aqui nas próximas aulas do cardume, tá? Beijo no coração, viu? Valeu! Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto